Foi enterrado hoje o corpo do jovem que morreu depois de uma briga com o vizinho policial civil. A família não acredita em legítima defesa. O velório do estudante de psicologia reuniu familiares e amigos. Momento de muita tristeza e revolta. Daniela é a mãe de Kevin Jesual de Dahl, de 22 anos, que foi morta a facadas na segunda-feira pelo investigador da Polícia Civil, Gabriel Pereira Rodrigues, de 33 anos. Uma câmera de segurança do prédio, que fica no bairro Buritis, flagrou parte da briga entre os vizinhos. Não é possível ver o momento das facadas. O policial de agasalho preto sai enquanto a vítima permanece no chão. Porções de rachixe e maconha foram apreendidas no apartamento da vítima. Segundo vizinhos, ele teria feito uma festa no fim de semana e, de acordo com a namorada dele, estaria alterado no momento da confusão. O policial civil, que foi ouvido e liberado, alegou legítima defesa. Os pais do jovem não acreditam na versão do investigador. Ele podia ter contido o meu filho de qualquer outra forma, tá certo, algemado, segurado as mãos. Não, ele cruelmente esfaqueou o meu filho com quatro facadas no peito, quatro facadas nos órgãos vitais, facadas no coração. A família contratou uma equipe de advogados e um perito forense para investigar o caso. Sabemos que trata-se de um funcionário público, de um policial civil, e o que se espera é uma isenção dos órgãos, né, da perícia científica, da polícia investigativa, para que possa, de forma muito coerente, de muito profissional, apurar os fatos como realmente aconteceram. Peço justiça do Ministério Público. Eu, como mãe, estou sentindo uma dor que eu não consigo descrever. E eu não quero que ninguém, nenhuma mãe, nenhum pai, passe pela dor que eu estou sentindo aqui.